Mendes, a equipe do Velasco começou aí, fez o a zero, teve empate, depois virou de novo. Você acredita que nesse jogo agora pode levar essa taxa ou como é que está a equipe aí para esse segundo tempo? É o seguinte, o time é um clássico, é uma final, não é a tua, são as melhores equipes que chegaram na final, né? São grandes jogadores qualificados e é assim, o time da gente que faltou, está faltando um pouco do meio, do meio de desvia a esquerda, quem que faltou um pouco, a gente vai corrigir agora no segundo tempo. Mas a gente vai conseguir corrigir, vai poder no segundo tempo, a gente vai conseguir segurar o 2x1, talvez fazer mais um gol para poder matar o jogo, mas não pode abrir a mão que o time do mundo hoje dá, é uma grande equipe, uma equipe qualificada, chega a dente, tem bom zagueiro, tem um bom goleiro, é jogo para decidir detalhes, é um grande jogo. Agora a arbitragem já teve um show de cartão amarelo. Está correto, está correto, a arbitragem está trabalhando certo, entendeu? É assim, quando os dois times jogam, ajuda a arbitragem, entendeu? A gente está com medo, é complicado jogar contra o Galáctico e o que é complicado. É para a final, é um grande jogo. Obrigado e boa sorte.